Santo do dia 11 de maio, Santo Inácio de Láconi. Santo Inácio de Láconi foi um homem que tinha o verdadeiro espírito franciscano. Santo Inácio de Láconi viveu de forma exemplar a pobreza, sempre se mostrando com absoluta disponibilidade para ajudar aos pobres e aos desamparados. Vamos conhecer sua história e sua oração? A história de Santo Inácio de Láconi começa em uma família na qual ele era o segundo de nove irmãos, sendo Francisco Inácio Vicenso Peis, seu nome de batismo. Ele nasceu na cidade de Láconi, na Itália, no dia 11 de novembro do ano de 1701. Seus pais eram muito pobres e humildes. Eles eram, no entanto, ricos nas virtudes humanas e cristãs. E assim educaram seus filhos para que fossem fiéis seguidores de Jesus Cristo. Santo Inácio de Láconi, desde criança, sentiu fortemente seu chamado para a vida religiosa. Ele tinha dons especiais de profecia e de cura, além de ser dotado de um forte carisma. Santo Inácio de Láconi tinha o costume de praticar penitências severas, mantendo seu espírito alegre e sereno, sempre em uma estreita comunhão com Jesus Cristo. Por duas vezes, antes de chegar aos 20 anos de idade, Santo Inácio adoeceu gravemente e quase morreu. Depois disso, Santo Inácio decidiu que seguiria os passos de outro santo, São Francisco de Assis. Foi desta forma que ele prometeu se dedicar aos pobres e aos doentes se alcançasse a cura, e assim o fez. Santo Inácio foi então para a cidade de Cagliari, onde tentou viver entre os frades capuchinos do convento do Bom Caminho. Contudo, não pôde ser aceito, já que tinha uma saúde muito frágil. Só depois, em 1721, quando estava totalmente recuperado, ele pôde vestir o hábito dos franciscanos. Conhecido como Frei Inácio de Láconi, ele foi enviado para diversos conventos. Só retornou a Bom Caminho 15 anos depois e permaneceu ali até sua morte, tendo ficado encarregado da portaria. Durante os últimos cinco anos de sua vida, Santo Inácio ficou totalmente cego. Ainda assim, ele não deixou de cumprir o rigor à vida comum a todos os regulamentos do convento. No dia 11 de maio de 1781, Santo Inácio de Láconi faleceu e, depois disso, sua fama de santidade se fortaleceu. Ele foi beatificado pelo Papa Pio XII no ano de 1940 e, posteriormente, canalizado pelo mesmo Papa em 1951. Santo Inácio de Láconi, rogai por nós. Amém. Oração para Santo Inácio de Láconi. Faça suas preces para Santo Inácio de Láconi, exemplo de humildade e devoção a Cristo. Oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, concedem-nos pelas preces de Santo Inácio de Láconi, a quem destes perseverar na imitação de Cristo, pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração para Santo Inácio de Láconi.